Olá, caros alunos e alunas do curso de bacharelado em administração pública da Unicentro. Sou a professora Cleve e vou trabalhar com vocês a disciplina de psicologia organizacional. Sou professora da Unicentro, 85 anos, recentemente aposentada do departamento de pedagogia. Sou mestre em educação e trabalhei em vários setores da universidade, na diretoria de extensão, no recursos humanos, na divisão de admissão e treinamento, também coordenadora do PROVARS, Programa de Valorização dos Servidores da Unicentro. Trabalhei na ouvidoria durante muitos anos. Eu sou professora do departamento de pedagogia e fui coordenadora do curso de especialização em gestão escolar durante cinco edições. Estivemos em 15 povos no estado do Paraná e também no estado de São Paulo. formamos mais de 1.500 alunos. Também fui professora da turma, desde a primeira turma de psicologia organizacional no curso de administração pública. É com grande prazer que estou aqui falando para vocês o quanto é importante essa disciplina de psicologia organizacional e vai fazer uma diferença na vida de vocês. Portanto, espero que vocês gostem e deixo aqui o meu abraço para vocês. Legenda Adriana Zanotto